O EFORMES A primeira pergunta anterior, a minha aplicação vai ser mais técnica Vamos fazer aqui um momento a calar, são elementos técnicos com mais técnicos E vamos falar sobre o EFORMES Não há um tema muito sexy de bom, mas não vou apresentar as aplicações que estão ali espalhadas Nomeadamente o EFORMES Não sei se achar alguém da palavra, vou falar de EFORMES A segunda pergunta, quem já usou, não faz sentido Quem sabe? Então é assim, antes de mais, quem é que sou eu? Eu sou um número novo Falem de paga há pouco tempo, gasto quase um tempo disponível Faço desenvolvimento de aplicações em alternativas do EFORMES Nomeadamente centrado no EFORMES E dentro das aplicações do EFORMES Tenho a minha grande especialidade, são aplicações focadas no âmbito da banca e do seguro É tão válido como qualquer outras profilização Simplesmente o negócio que está por trás é a marca nesta área A minha participação nas comunidades não é só as comunidades do Rio de Portugal Em alguns portfílios para trás pelo mundo E para a grande honra minha Traz também uma grande responsabilidade Que no meio de átomo sou familiarizados com o MDP Para o Microsoft na área do ISTNEP Que não faz distinção entre as várias especialidades Avançando para os tempos Depois vamos falar sobre como é que o TagMapping pode ser usado para fazer reciclagem de aplicações Ou reutilização da aplicação A conversa não vai ser muita Vamos já ver as coisas acontecerem Eu preparei as coisas que falo Vai ser mais ou menos determinada Mais ou menos fluida É porque as apresentações com código Por um momento que tornam-se Um pouco contínua Mas muito bom Vou tentar que isso não aconteça Vamos fazer um warm-up das máquinas Vai ter acontecido em 1 das 8 Com o preview do Visual Studio 2011 Sobre IS8 Vai ser giro sem empresas novas Vamos esperar que não há nada O que é que é o TagMapping? O que é? O que é? Aqui tem um ecrãs as outras não não arranho Passo para o mestrado Mas não é essa tratória Ok O problema disto, isto não é? Na verdade o TagMapping permite mapear tags no Markup Para outros Outras tags, ou outros objetos que representam as outras tags E isto é feito em Compile Time. Não o Compile Time que a gente faz para compilar o BI, não é? Mas quando fazemos o deploy da SPX no mercado e fazemos o primeiro acesso à página, o IBS vai lançar a aplicação e vai compilar a página e vai fazer o merge com as emoções acertes. Portanto, nessa altura ele faz isto para a última vez e depois está feito com o resto da aplicação devido da aplicação. Terão que matar a aplicação, fazer o IBS reset, fazer a diferença a cada vez, tudo pelo voltar a retirar o processo. Tem o senão, que é uma vantagem, em alguns casos é uma desvantagem, não se pode usar como eu gostaria, que é isto é válido para todos os controles daquele tipo, para todas as textos daquele tipo, e para todas as páginas dentro daquela aplicação, dentro do scope daquela configura. Temos um configura específico para um programa que vai ser válido durante tudo. Se não tivéssemos arranjado por este contexto, devemos ter feito. Portanto, quando ficamos TechNet, na verdade estamos a alterar a aplicação toda. Não conseguimos ser seletivos. Para todas as representações daquela textos vão ser alteradas. Desculpa. Só que tenho mais uma... Passou. Isso é herdado pela virtual direct? Desculpa. É herdado pela virtual direct? Pela virtual... Pela virtual direct? Não é necessário. Sim. Repara, se meter isto ao nível do webconfig, ou do machineconfig, todas as tuas aplicações vão ter este mapeamento. Sim, tipicamente isto faz-se por uma aplicação, faz-se um material a ver de mim. Mas, se meteres mais em baixo, vais ser herdado por todas as tuas aplicações. Uma vez mais, às vezes é dificilante o caminho para a relação. Mas é algo que eu, por exemplo, não considerei, mas é válido. É claro. Eu não tenho que estar a trabalhar. Mas uma limitação, ou uma característica do TechMapping, é que tem a ver uma relação de herança entre a tag original, o objeto original, e o objeto que vai ser mapeado. No qual não vai ser mapeado. Portanto, se tem uma caixa de texto, tem-me para criar uma caixa de texto, ou um objeto que é uma caixa de texto, não consegue fazer mudanças de objeto. E agora, o mais curioso, é que isto não é nada novo. Temos aqui a falar de coisas novas, já há pouco. Coisas que estão aí disponíveis, coisas que não deviam ser migratas. Isto tem vindo a sofrer praticamente zero alteração. Não há ação presentar as medidas, não há ação energética. Portanto, nós não temos desculpa para não saber, que tal agente pode usar. O que é que a gente pode queixar? Há pouca informação. Se procurar em tag mapping, aí no Google fizeram uma pesquisa. Vão ver que as primeiras duas páginas têm alguma informação. Praticamente dizemos informação, e depois não há informação. Apelar com o Microsoft. A informação é escassa, não é importante. E os melhores contribuintes que estão, por exemplo, no MSN, são os com transversalidade. Porque a discretação da possibilidade está muito pequena. O que havia para dizer, a seguir da RAM, é isto. Afinal, vamos fazer em aquelas demonstrações. Como eu já vos disse. Vai ser feito um novo 1.8. O Visual Studio para o View. O Visual Studio para o View. O Visual Studio para o View. O View vai correr no 1.8. Eu resolvi que eu esteja pelas dúvidas. Porque é G. Mas na verdade, o Visual Studio para o View. Eu vou falar agora. Vai, eu acho que é né, depois. Tem perguntas antes de começar a... Fazes paratismo? Estou brincando! Só pela configuração. Para a configuração correira, nós temos snippets. Então a análise de impressão… eu vou inserir o snippet, porque não vai ficar bem. Ninguém se vai engana. Eu não sei isto para a ilha. Ok, vamos lá. Eu fiz uma breve estas coisas. Vamos usar... Para não ficarem desvaladas as outras expectativas, temos um encarazão. Mas tem mais coisa. Eu não referi uma outra coisa, é o seguinte. O time mapping é útil em vários cenários, mas aquilo que eu acho que é o mais... Ou melhor, estes são os dois grandes estados que eu traço, que eu acho que são muito úteis. Eu não vejo assim muitos mais cenários que se possam usar. Mas eu optei por não criar uma aplicação para mostrar isto a funcionar. Vou usar um outro cenário que é... Há uma aplicação pré-existente. Mas como nós desenvolvemos? Não voltemos o código. Há uma viadilho que está a correr. E nós agora isto está a correr, imagina, há três anos ou quatro. No caso que eu falei que tem esse número 3.0. Não sequer tem o 3 e-mail instalado. Imagina este cenário. No meu caso. E vocês agora pedem-me, não achando que tudo está aqui. Mapa performance. As páginas estão grandes. Deem uma olhada e vejam o que é que podem fazer. Mas... Teria que a família chovém. Modificar código. Mas não temos um código mais. Porque é um colega nosso que conhece isto na máquina dele. Já foi embora. Há código. O que há de acontecer? De certeza. Nós também tivéssemos o funcionário deles. Vejam lá o que é que conseguem fazer. Este é o ponto de partida para as pessoas a fazer o que vão fazer. Pelo menos para esta, para a outra, já tem um jeito de alteração. Ok. Então, a aplicação. Não consegui resistir. E, vejam só. ASP.NET. WebPage. MVC. Webformes é quem? Vamos falar a ver com ele. O WebPage a gente já sabe o que é. Ou o MVC a gente não tem a gente de falar assim. Ok. Nos webformes, nós temos aqui várias reações que fizemos como o Z. Entre elas, está aqui uma aplicação de exemplo que é o TeleStream de Pyro. Ok. Isto está tudo offline. Isto não vai falhar. Não há sempre preso daquelas no costume. Vamos clicar de coding. Isto é só vamos clicar. Onde é que se pode ir buscar? Isto primeiro vai ficar tudo disponível aos links. Temos aqui. Download. TailSpeed. Vamos acreditar que eu apliquei nos clientes. O que é que eu tenho? Tenho aqui essa aplicação. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Mas reparem. O nosso malware. Isto já existe no servidor. Nós não conhecemos nada disto. Para nós é uma caixa negra e isto não aconteceu. Portanto, o que é que isto vai fazer? Vou fazer aqui o Compiler. Só para garantir que vocês viram que está a compilar. Está a compilar. Está a compilar. E depois vamos fazer aquilo que se costuma fazer com as aplicações. Ok? Vamos publicá-las. Vou publicá-las então. Antes de mais, agora só por curiosidade para vocês verem. Eu não estou aqui a brincar com vocês. Toca a louça. E é só. Ok? Eu não estou a dizer estas coisas só para desistir. E a nossa aplicação tem um sistema de louça. Então, lá está. Vamos já revolver aqui. Vamos lá aqui em IES. Ok? Os sites. O ponto ao louço. Já sei bem o espaço. Na verdade isto não está lá. Isto é que está em off-line. Ok? Vamos lá. Veja a maneira que isto não vai ficar assim. Afinal não está. Ok. Afinal não está. Vamos fazer então um áudio. Ok. Podemos para o rodador. Aquele sentido. Não há aqui surpresas nenhumas. Está publicado. Já publicou. Esta é agora a parte que pode levar um pouco mais tempo. Porque é só na rede da aplicação. Esta é uma aplicação. Isto é uma aplicação. É um exemplo de uma aplicação. Está vendas online. Também não tem nenhuma novidade. Há imenso exemplos de aplicações. Isto é apenas mais ou menos. E vai ter um livro. Portanto porque não há asnecinais sobre o livro. Eu sou amigo e eu não sou designer. Para mim qualquer coisa que for umas coisas. Não sejam os homens. Isto está certo. Isto é um ponto que for um meio de sério. Isto é um ponto que for um meio de sério. Eu gostaria imenso a ter uma dasnecinais sobre o livro. Não sejam os homens. Não sejam os homens. E o que eu gostava de queixar é, isto é muito grande, as páginas são inóveis, o que a gente pode fazer para mudar isto? O que é que faz isso? Não sei, na verdade não sei, mas a gente temos aqui, vamos inspecionar a página com certeza que a gente tem aqui alguma coisa que talvez possa ser alterada Como é que a gente pode fazer? Vou fazer este, vou fazer uma capa pequena, ok, vamos fazer aqui no segundo Aqui está, e vemos que esta parte, a cabeça tem 12 capas, não é nada extraordinário, não é nada que eu não tenha visto antes Vamos ver aquilo que nós estamos habituados a ver em aplicações a esse caneto, pelo menos as antigas, agora com o 4 a gente pode tentar desligar estas coisas de outra forma Mas como isto é uma aplicação antiga, nós começamos a olhar para os controles e vemos que isto é novo e novo Isto não é novidade nenhuma, mas, a IDs neste também, provavelmente é uma coisa eficiente Ainda para mais, quando isto começa a ser usada por quem já está saindo Isto é absolutamente intrusivo para a página Não é intrusivo, não é por acaso, mas as coisas menos intrusivas O que é que isto podia fazer? Naturalmente nós podíamos usar aquelas técnicas onde o SPNET, os AI distritos estáticos e por aí fora Mas isto para aplicações corretas, aplicações de vermes, não é uma solução Porque a gente, de facto, não podia ser a arquitetura Alguém que está mexendo nas matas, que a gente nem sabe, comenta lá mais controles Não podia gerar a dica que aquilo, de facto, vai ser útil Portanto, a gente gostava muito de encontrar a acessibilidade Não queria dizer aquelas lógicas Até porque, do lado do JavaScript, existe um meio de ponta Não é bastante diferente O controle é conhecido para o ID, mas nós não podemos saber O JavaScript não tem que saber Então, não valeu Em vez de qualquer parte, se utilizou aí umas coisas poderosas Que é um tultito O que faz é alterar a maneira de gerir os controles As áreas dos controles para ficarem mais reduzidas A perspectiva será, ok, o nome do controle O nome do controle não é preciso, a gente quer saber, é o ID, o ID dele É diferente E isso é que interessa pelo sistema de informação É um ID, não é um nome Ok, então Está disponível no .plex, agora vamos para mostrar-vos como é que é Basta apenas mostrar-vos que É um conjunto de controles Que não tem todos, mas tem uma correspondência entre os controles da SPMEP E um novo conjunto de controles Tem algumas alterações para permitir Controlar os controles Para usar isto de forma diferente Ok Por acaso este caso chama-se como é É dura com isso e é assim Ah, isto são diferentes alterações que não são grandes Os um proveiro O que é que eu vos vou mostrar para alterar esta aplicação? Para fazer um build que são muito simples Isto vai gerar umas assemblies Nós vamos buscar aqui as assemblies E vamos copiá-las para um pouco Para a nossa aplicação Para ordenar a nossa aplicação Ok E daqui para a frente isto vai ficar interessante Temos aqui o IDS Ok Ok Está disponível Ok Ok Vamos pegar as nossas mudanças Não está a sair 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 E agora Vou fazer um Vou abrir Os baixos Estão Vamos abrir o app configurar a aplicação Ok Como eu tinha dito isto é apenas configuração O app baseia-se em configuração A gente não vai mexer fisicamente na aplicação tal em vez de configuração E a primeira coisa que nós temos de fazer para poder usar E o que nós fizemos é a configuração para aquele build E isso Ctrl Kx Ctrl Kx Ctrl Kx Vamos clicar-te Vamos registrar aqui o parto de name information A nova secção E depois uma configuração do provider Para fazer ID muito mais completo Ok Isto é Isto é um Fertiver O nosso focanista Isto é apenas um assessor O que interessa É o que vou fazer agora assim Que é o Tech Network Ah Eu Te conto Podia fazer zoom Quer que esteja Sim claro Quer que esteja Para fazer zoom Fazer uma coisa mais Para aumentar as condições Porque é para não dar uma fotografia As coisas Faz É o patólogo Isso é um patólogo Sim Vais fazer esta a maneira É mas não tenho o cap Porque é sendo um patólogo A pessoa Como o que está Como o que está Já não fez Eu vou só Eu vou só Eu vou só Eu vou só reduzir aqui agora As soluções Ok 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 Consegue Consegue A ver melhor Já também aqui Tudo que não é Grand site O que é que é O que é que É já o problema O que é que a gente tem que fazer O Web config Vamos então Fazer aqui Ter um CD para demitir de facto O que é que é o Tag Mapping O registro Tag Mapping A partir daqui é que é importante. Sim, são muitos que eu estou basicamente a remapear todos. Na verdade, queria ver a desrever de todo lado. O que é que há aqui de importante? O control render compatibility é só uma exceção que estou aqui a pôr. Um do que eu ainda não mapeei por mais tempo. Queremos que eu faça. Estou aqui como se estivesse no RTI 2. Esta parte aqui do control render é o sistema necessário, mas um dos sistemas mais antigos. O ASP1, o FOG, e sim, não era possível fazer TechCamp sobre ele, mas era possível associar um tag prefix e depois então fazer um TechCamp. Vejam, está aqui, são controles. Vamos a mapear os controles do sistema WebUI para um gomos WebUI. O que é que interessa? Nós metemos configuração. Vamos gravar a configuração. E agora, vamos fechar a nossa aplicação. Bom, este alteraçãozinho, assim sem querer fazer nada especial, já nos mudos de um, quase ou menos no carro. chegar um bocado à dimensão da página. E isto, estamos a falar de uma página que tem dois controles. Umas caixas de texto. Eu valia mandar algumas coisas que me dava, mas não tem muitos controles, não é rica em controles. Se fosse uma página muito rica em controles, esta redução era mais significativa, podia chegar até 40%, em casos de 40%. Só para vocês verem o resultado final da página. Reparem no tipo que usei. O SPN Performance está assim, porque reparem que era preciso alterar. Na mesma página, que é o naming container principal, tinha que alterar então o código, de fato. Porque não há maneira da técnica da página. Portanto, na verdade, o primeiro naming container não é mudado, mas logo no segundo em que a gente possa fazer, a gente, de facto, consegue apanhar. Ok? Na verdade, de facto, mexemos no meu config e conseguimos alterar alguma coisa na nossa aplicação. Não é gráfico, é verdade. Mas vamos ver assim isso no próximo vídeo. Vamos agora assumir então um outro cenário. Vou fechar esta solução. E, vou fazer uma agir uma vez mais, vou ver aqui uma nova solução para uma solução espetacular. Está vazio. Ok? Como é que nós podemos usar o Tag Mapping quando estamos a pensar desenvolver a aplicação? Imagine este cenário. Eu estou naturalmente ligado à banca, porque nós temos, muitas vezes, a mesma aplicação ou o mesmo negócio, ou está replicada em vários sites, com lucros diferentes, com targets diferentes, mas por baixo que traz a lógica é a mesma. Portanto, imaginei um concurso estadunidico, falando de banca. Eu posso usar isto em vários perfis de aplicações bancárias, sendo que o negócio é sempre o mesmo. No entanto, muitas vezes, em função do cliental, o tipo de controle, ou a forma como a gente quer renderizar as coisas é diferente. Portanto, Mapping nestas situações, é ótimo. Portanto, não estamos a falar só de usar CSS, naturalmente, não é? Portanto, estamos a dizer, ok, um cenário que vou vos mostrar, temos aqui o MR, e nós temos aqui um cenário de, pá, imagina para malta mais jovem, que aquilo é uma caixa de textos, escrevem lá o arroba e não sei o que está tudo bem. Estamos num cenário para pessoas que não têm tanta experiência com o web, e nós gostávamos que aquilo, claro, percebam que há aqui uma parte, que tem com o vosso nome, e aqui tem com o nosso domínio, por exemplo, o arroba está a ficar. Isto não é um cenário pretérito. Não é assim que nos há. Neste caso, o que é que nós começávamos a fazer? Começaríamos a fazer, devido àquelas limitações que vos falei, se eu aplicar aquilo de caixas de textos, se eu fizer tag mapping, que são as duas caixas de textos da aplicação toda. Nós não queremos isso. Então, nós começávamos a fazer, criar um conjunto de controles próprios daquela aplicação. Portanto, na verdade, vamos criar um controle emado, que não seria mais do que uma herança direta da caixa de texto, mas que permitiria que nós fizéssemos depois um tag mapping sobre o emado, e não sobre a caixa de texto. Portanto, nós vamos aqui ao, por exemplo, vamos pegar aqui um projeto que já está montado, que é um projeto que mais se envolve, e que não tem mais que o que eu disse. Um emado, mas tendo uma caixa de texto. E uma vez mais, vamos fazer o projeto que já está há pouco. Vamos ao nosso technical sample, vamos aqui aos meus controles. Vamos copiar aqui as nossas assemblies. E vamos lá isto aqui para o nosso... Agora faltava alterar a aplicação. No caso de que estávamos a fazer uma aplicação nova, queríamos usar tag mapping, precisávamos ter uma aplicação que usasse o emado. Aqui eu desvirtuei um bocadinho o exemplo. e vou aqui à nossa aplicação. Vou abrir diretamente o cheiro que está... Vou abrir o registro, e vou alterar o control para o emado, para ganharmos tempos, para não terámos algum lugar isto. Como eu vos disse, fazer apresentações com um código pode tornar-se menor neste sentido. Se vocês vão olhar lá para cima, eu estou a fazer código aqui, eu tento manter isto dentro do mesmo ritmo, mas isto pode ser efetivo. Ok? E vou... O que estava a ser usado no emado, que era uma caixa de texto, é o que vou fazer. Vou tentar aqui usar um novo control. Eu vou lhe chamar, vou ter um tempo para fixo, vou lhe chamar um net.control, vou lhe chamar aqui, que é bem. Esparei que isto mudou logo até que no final. Se não cais, as minhas novas vão... Vamos resolver-se muito bem. É correio, é uma pequena adição, mas que melhora a nossa comunidade, porque talvez esqueci-se, porque depois entenda bem este que está aí na alta alta. Ok? Vamos gravar. Mas isto só por si, não nos resolve nada. Nós temos que agora nos instalar o impacto para fixo, não é? Portanto, vamos ver as minhas fechinhas. E, em vez de alterar o app.config global, pongo o resto de uma pasta que tem um app.config específico, que eu vou fazer a alteração aqui. Portanto, vou chegar aqui, o app. Vou colocar para x. Code snippet. Ok? Registro ataque para fixos para os base.controls. Cá está. Can PC. Base.controls. Ok? Uma vez mais, vou fazer aqui um, um desfecho da coisa. Qual é a vossa expectativa? Cada número. Cada número, não é? Temos ali um e-mail, que é uma caixa de texto, que não é diferente do que já está havendo. Não vale a pena, o que é que foi gerado, porque não foi gerado no caso de mim. O que vem agora aí, é que, de facto, pode fazer a diferença. E quando é usado, pode ter que, o nível que vem, com o meu trabalho, as instituições, conforme. o que é ensinado? Um monte de fora. Vou-lhe ensinar aqui mais um projeto. Que é um projeto de controles específicos. É o que vão tomar qualquer outro. Ok? E reparem, o que é que há aqui de diferente? Nós temos um e-mail, estendo com outro e-mail. E pá, já fazem aqui umas coisas diferentes, tem aqui um e-mail, um texto, com outros motivos que eu não vou lhe explicar. mesmo que é aqui, acima de tudo. O que é diferente, é que temos agora, uma caixa de texto, e depois temos outra. Temos muitos, que a gente chama de um e-mail. E isto está a renderizar, não façam, não façam, não façam, não façam, emite, no vosso código, está aqui só para não tiquitar, de RSS também. O que eu estou a fazer é, caixa de texto, leve o arroba mais caixa de texto. E aquele, aquele texto ali, na verdade é só para abstrair, o controle, ele todo, vai buscar a informação aos vários textos, e passa para fora. Se não tivesse um e-mail, a primeira caixa de texto, que é a caixa de texto de master, que é aquela que está a ser implementada, e a apanhar com o texto, tem que fazer um texto de coisa, a facilidade. Ok? Estes indicados uma coisa, tem como é que é o sample, está ok, o controle cheio de vídeo, tudo mais, já está, o processo, é sempre o mesmo, só que aqui, as textos favoritas, não têm as limpas contínuas, que nós podemos fazer com eles, vamos fazer aqui, óculos específicos, e, vai, ok? Vou levar, esta assim, a aplicação, a nossa demo está quase a acabar, ok? e agora, falta um, o toque final, não é? Falta-nos um, o toque final, um telespinho, nós agora precisamos dar isto, ao tag mapping, para, para, para este control em-mail, portanto, tag mapping para o específico control, já está, estamos a mapear, um base control em-mail, para um, específico control em-mail, para fazer o site, vamos aqui, à nossa aplicação, para fazer o refresh, esta foi o refresh, é mais difícil para fazer agora. E agora, surpresa das surpresas, não é aqui, claro, estamos a buscar a parte errada, eu alterei o registro, não é? Vocês estão ao mesmo tempo, sim senhor, isto é infadorito, não é sem, claro, mudamos a configuração, fizemos os controles, a parte, nós não conhecemos a aplicação, a aplicação para nós, era uma caixa digna, à exceção das ASPX, e alterámos o controle. É assim, isto agora teria, se criar aqui uma coisa, que conseguiria funcionar, mas eu acho que, acima de tudo, consegui provar-vos, que com o tag mapping, nós conseguimos, modular, e neste caso, estamos a, a reutilizar, uma aplicação, estamos a aplicar, uma nova camada, de controles específicos, e estamos, sem fazer alterações, no código, sem fazer alterações, no nosso negócio, sem introduzir bugs, e mudámos a experiência, e depois, para o final. Portanto, o primeiro exemplo, que eu mostrei, é reciclar, nós tínhamos, uma aplicação antiga, fazíamos ali, uns pósinhos, e conseguimos melhorar, se derava mais um tempo, depois, aumentava, ficava para aumentar, o número de utilizadores, isso era o problema, mas não tínhamos capacidade, para continuar com esta aplicação, mas conseguimos reciclar, e aumentar um bocadinho, o número de utilizadores, e aqui, estamos a reutilizar, nós temos um código, o código, mantemos isso para a parte, e depois, temos um flavor, temos vários, modos de renderizar, especificamente, para dar uma aplicação. Espero que tenha conseguido, passar a informação, tem dúvida, tem dúvida. A opção do computador, através do computador, tu perguntaste, os jidis, que ele chegou, não foi para serem mais, mais pequenos, o que acontece, por exemplo, quando tens o javascript, a apontar, para aqueles, isto pelo suponho, que tu fazes, o javascript de rede, em weblogos, não podes, não podes, os jidis, porque tu sabes, tens de perguntar, pelo que tem, o que vai entender, fica, com os computadores para aquelas áreas exclusivas. Tens que fazer isto. Há um consuposto que não que estás a usar a tua equipe, mas a usar o AirFunnels com aquela estrutura hierárquica. Por exemplo, do lado do código, tu vais buscar o client ID, tem aquilo de um cowboy assim, depois este tag mapping vai... Isto olha para o objeto. Este tag mapping vai-te pôr o ID menor, mas a mais pequena. Não, é a mais pequena dimensão. Dizeste estrutura hierárquica de lá lá. Não sei se tu reparaste, mas estrutura hierárquica está lá no Z. O ZE, o ZE, o ZE... O ZE, o ZE, o ZE, basicamente o que eu estou a dizer é, não interessa o que te chamares de marketing, ou main content. Isto é algo que te interessa quando vayas para o market. Mas para o teu rentaio, é que o ser main content, mas as outras coisas do market não interessa. As outras coisas do que me interessa é que tem que ter um ID. e pode ter o ZE, o ZE. Vamos sim, o facto de usar o Air Force, e ser uma estrutura complexa, então não podes dizer que queres fazer um gap document by ID, main content, porque tu não vai encontrar. Porque temos estrutura para trás, e até pode ter mais conteúdo para a frente. Portanto, porque suponha sempre que o ZE client ID. Porque se não mudares esta filosofia de usar client ID, aquilo é igual ao que existe. Simplesmente o ZE, o ZE mais rápido. A minha interdúvida é que esta tecnológica funciona quando ele vai renderizar mesmo o HTML, porque, por exemplo, se eu fizer isso para a aplicação ASP.NET, aquilo não tem o tal convoy de 30 caracteres. Eu não te quis mostrar isso, eu posso fazer uma apresentação, posso poder falar lá fora ou sobre isso. Eu acho que centraram-me no nível de errado. Eu não vos queria mostrar os controleses requisitos, o problema é para mostrar que eu, alterando até perto, fazendo coisas que vão ter nada a ver com a renderização, portanto, eu não foquei na renderização, foquei em alterar comportamento. E, repare, mexer em ID, é mexer lá nas bases. Podias ter incorporado novas, como fizeste aqui, podias ter incorporado novos comportamentos, ou novos computadores. Mas agora só para responder uma, o que é que tu lhes dito. A minha primeira vez, que é este. O step mapping é feito ao nível de compilação. Não é cada vez que chamamos uma página. A primeira vez chamamos a página, ele vai compilar ao nível de ID, ele vai agarrar o markup, que eu saque-o lá tudo para compilar, compilaste o XSS, e fez o markup e ele vai juntar as duas coisas. Neste momento, quando ele faz a interpretação do markup, é nesta altura que tu vais fazer um argumento. Tanto mais que tu não pode usar tag mapping dinamicamente. Eu tenho uma extensão que precisar da minha tag mapping, que é para fazer, olha, cria-me lá uma caixa de texto, mas ele vai ver com o tag mapping que ele instala o documento. Mas isto não é de origem tudo. Ok? O tag mapping é aplicado apenas no tipo de compilação, e é também de uma extensão que não é naturalmente. A minha dúvida era que ele fizesse alguma coisa e depois, eventualmente, quando ele fosse enviado para o cliente, agarrava-se e mudava-se. Não é. Não é. O que acontece é que tu, depois de compilar a tua aplicação, tem lá as referências dela, um específico controle com o tema, ou um negócio, WebUI, Textbox. Já não tem lá. Cara, ele depois vai interpretar aqui, sempre uma caixa de texto. Aquela relação de herança. Enquanto no momento onde ele está a trabalhar, parece-me que é uma caixa de texto. Mas, o objeto em cima, é o músculo. Ok. Ok. Ô Henrique, tu estás a dizer que já são control adapters. Já são control adapters. É assim. Temos aqui, temos aqui mais coisas, os pessoas que foram tentando acostumar as aplicações. Qual foi o âmbito de falar hoje? O âmbito de uma conta de TagMap, que foi o lado da tarde, também é um dos exemplos estudiosos, que existem, vão ser usados, inclusive, em arquivos e arquivos, igual. Mas, se tiverem interessados, terem todo o gosto, porque têm... Ok. Ok. As explicações, eu gosto de fazer, eu gosto de continuar a mim para primeiro, enquanto a segunda também não deixa de ser curiosa, mas, eu gosto de pensar aqui, da funcionalidade da aplicação. Estão sendo satisfeitos. Gosto que o antirio comigo, para as aplicações ficarem mais ricos. Mais claro. Questões? Já temos algo nisto? Isto, e o SharePoint. É, trabalha-se no... É o SharePoint, no... Tá. É... Depois temos aqui, uma preocupação. é assim. Naturalmente tens o User Control, o Air Quadro, portanto, não consegue fazer assim. Estás aí a estender? Não é com o User Control, é assim. Um vez é que sempre está... Eu nunca fiz a cenário, mas... a alteração do HTNL, que é feita alguma vez, que o primeiro é pedido, é feita a cada pedido. Se for feita a cada pedido, qual é o debate? Se tem um nível de cenário? A alteração do HTNL. é algo que se usa só porque não gostaste de renderização. Naquela... Na aula que não estás a ver a aplicação, tens Markup. O que nós estamos a dizer é que, a interpretação daquele Markup, aqueles tags de perfis, ASP, 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 nós estamos a dizer, olha, eu nunca atraso um ASP, TEXTPO, esquece isso, 001, é um compare time. É, e é um compare time, porque uma aplicação de uma vez, é só, tens aquele peso inicial, compilar a aplicação toda. Não, não... Depois, desde passado este processo, a aplicação que está a ser computada, e terá a minha operação, e tal, naturalmente, estudias lá, o atual AI, é mais uma vez, mas há outras coisas, é natural, tem nenhuma desgradação, mas vai ficar melhor. Degravas a performance, o servidor ganha-as com um passo no fio, é sempre um trade-off, tens sempre de avaliar, o que é que perde, o que é ganha-as. Finalmente, vocês não sabem, referências, pá, não há muitas referências para dar aqui. MSDM, se não terem lá, o committed e content, não tem nada de jeito. Há que ser, há que ser um governador. Pá, a aplicação, que nós usamos aqui de exemplo, eu sabia que ia ser alguma, se os AI diz, se quiserem ver, se não quiserem, não vejam, não é que isto, os AI diz, não é o tema da aplica, desta apresentação. Era só para vos mostrar, que pode fazer coisas mais complexas, com o técnico. o que é que a gente faz? É tudo. Tem mais questões? Gustavo? Aplausos. 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 Aplausos.